Agora, vamos recebê-la porque, menina, eu já experimentei na abertura do programa, fiquei babando. Como pode ser tão delicioso? Sobremesa maravilhosa, Luana Budel, bem-vinda. Você tá boa. Tá ótima, Carol, e você? Que coisa boa, Tela aqui. Tudo bem? Você deixou o cabelo com um tom diferente? Deixei o seu cabelo com um tom diferente. Mudou. Tá vendo, menina? Conheço tudo aqui, né? A gente apresenta a pauta de beleza, a gente já bate, olha, fala, ficou legal. Obrigada. Muito legal, combinou, clareou. Deu uma clareada, né? Nova fase nova. Menina, essa sobremesa, logo que eu olhei e falei assim, é um creme de banana com cacau com merengue. Isso. Parece com o quê? Que tipo de sobremesa? Se a gente fosse falar uma sobremesa tradicional, é cheia de calorias, parece com o quê? Parece com chico balanceado, tanto é que eu coloquei o nome dela de chica balanceada. Chica balanceada. Uma chica mais fit, vamos dizer assim. Porque tem muito chocolate nessa tradicional. Tem o merengue que tem muito açúcar. Isso. E tem esse creminho que deve ter muito leite condensado. O creme tinha ou vai muito leite condensado, ou vai muito ovo e tudo vai muito açúcar. Entendi. Então a gente fez uma versão mais light que fosse a cara do programa. Perfeito. O que que tem aqui, Carol? Eu vim, eu tava agora no norte do país, eu tava lá por Belém e outras comunidades. Então eu trouxe cacau da Amazônia de lá. Que legal. Que é um cacau que a gente já acha aqui em outras versões também. Cacau em pó, nibs e tudo mais. Tá. Então vamos a um chocolate bom, um cacau que não tem açúcar. Perfeito. No caso da banana, a banana ela vai nessa calda de cacau, só que a calda em vez de fazer com açúcar é com suco de laranja. Nossa, que delícia. Não fica, é pra ficar amargo, porque o cacau vai deixar amargo, porque o creme já vai ser doce. Entendi. Quem quiser mais doce, aí pode colocar a essência de baunilha na calda, pode até colocar um adoçante, açúcar de coco, o que quiser. Se ainda não tiver pro paladar, que... Mas eu experimentei, olha, quando eu curto doce, eu curto doce. É. Tá bem doce. Tá doce. Tá bem legal. Tá bem legal. Fica um contraste mesmo do amarguinho do cacau com o doce do creminho. Isso. E o creme é aquele creme de baunilha que a gente já tem o costume de fazer, só que é a versão funcional. Tá. Ou com leite de aveia, como o caso aqui, ou um leite sem lactose, um leite desnatado. Pra que ele continue funcional. Que ele continue funcional. Muito bom. O que eu coloquei nele? Eu coloquei o nibs do cacau, que a gente vai falar também que é esse daqui, que é a semente do cacau, só picada antes de virar pó. Quem não encontrar, pode... Pode tirar, pode colocar castanha, pode colocar amêndoa. Pra dar uma crocância. Pra dar uma crocância. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Posso colocar esse aqui pra cá? Só pra eu pegar a minha? Pode, por favor. Tá aqui, por favor. Colocar esse aqui. Bom, Carol. Olha o creme, vocês não tem noção. E olha que receita barata, é muito bom. Muito barato, né? Por onde começamos, então? A gente vai começar pela banana, pela... É uma calda, mas não é muito calda que ela fica mais durinha. Posso... Pode ligar, por favor. Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Vamos lá. Então, o que você colocou aqui? Deixa eu só passar pro pessoal a quantidade. Suco de laranja. Suco de laranja. Suco de laranja são seis colheres de sopa de suco de laranja. Isso. Duas colheres de sopa do cacau em pó. Cacau, como Luaninha Budel disse, sem açúcar. Isso. É aquele cacau mesmo, né? É cacau mesmo. Se tiver açúcar, já é chocolate em pó. Já é outro produto. Então, procurem cacau em pó. Perfeito. E a banana... E a bananinha. Eu deixei pra cortar aqui pra ela não escurecer. Você escolheu banana prata. Escolhi banana prata. Então, três bananas pratas. Se quiserem outra banana, podem fazer também. Tá. É melhor deixar ali no cinco, né? No cinco que é legal. Deixar um pouquinho mais baixo, porque ela é bem rápida. Bananinha. Bananinha. Olha que delícia. A gente pode falar as crianças vão a mais. Não, coisa assim que tem super a ver com a nossa cozinha. Quer que eu mexa um pouquinho? Por favor, cacau. Pra gente não deixar... Isso. Misturou o cacau com o suco. Tá. A gente já entra com a banana. Olha que ideia maravilhosa. Cacau com suco de laranja, gente. E banana, tudo que a gente gosta. Não, e a gente vai falar daqui a pouquinho de vitaminas e das frutas e dos alimentos. E o doutor André vai explicar aí por que que é tão bom colocar suco de laranja, outras frutas, as vitaminas que a gente precisa. Então, aqui, você tirou o açúcar e colocou o suco de laranja. Tirei o açúcar e coloquei o suco de laranja. Muito bom. Se quiser, podem fazer com suco de abacaxi, com qualquer suco, né? Eu achei o laranja porque laranja, cacau, aquela coisa que a gente tem chocolate com laranja. Sim. Então, combina bem com a banana, também fica super gostoso. Tá. Isso aqui, a gente tem que deixar ele só incorporar um pouquinho e a banana dá uma leve cozida. Tá. Enquanto ele incorpora, a gente faz a segunda etapa, que é o creme de baunilha. Que é o cremita. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho já pronto. Ótimo. Quem quiser, manda perguntinha pra culinária. Agora a gente tá com a culinária no meio do programa, gostou? Aham. Ficou gostoso, né? E a gente consegue responder as perguntas da culinária também. Pra nossa segunda etapa. A primeira tá pronta. A primeira tá pronta. Que eu já vi que encorpou. Vou até mostrar pros meninos como é que fica, né? A consistência, porque olha que inteligente, isso aqui eu comeria de colher, né? Só isso aqui, presta atenção. Ó, a bananinha com o cacau e com o suco de laranja. Tá aqui, reserva. Agora o creme, Carol. O creminho. O leite, que a pessoa vai escolher qual ela quer. Você colocou então de leite, vou passar pro pessoal. Uma xícara de leite de aveia. Isso, 240 ml mais ou menos. Pra receita, se manter uma receita funcional. Porém, ai Carol, eu tomo leite desnatado. Pode for? Qualquer um. Ok. Uma xícara de chá então do leite que você quiser. É, adoçante no caso. Eu trouxe o sucralose. Eu até diminui, eu tinha colocado três colheres de sopa. Ficou muito. Umas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. Tá. Do sucralose. Sucralose. Amido de milho. Certo, de amido de milho. Uma colher de sopa então do amido de milho. Isso, misturo. E o que eu vou colocar aqui extra também, apenas pra dar uma cor. Uma gema, porque a gente usou ovo pra fazer o merengue. O suspirinho. Então eu guardei uma gema só pra gente colocar aqui também. Uma gema. Tá, por isso que não tá no fogo, pra não cozinhar essa gema, né? Pra não cozinhar agora. Daí, depois que mistura tudo isso, que eu trago pro fogo. Perfeito. Vamos lá, vou deixar ele baixinho. Aí quando tiver legal, você me avisa. E vai mexendo. E vai mexendo sempre. Então é sempre importante quando a gente tá fazendo sobremesa, né? Que vai colocar o ovo. Tem que ser sempre fora. Fora. Até também o amido com o leite pra ele misturar bem, pra não empelotar. Tá. Também é bom misturar fora. Depois a gente volta. Isso vai virar um cremita. Vai virar um creminho. Se a gente quiser usar biomassa de banana verde no lugar do amido, pode. Pode colocar também. Fica legal. Por que eu fiz isso pra mim hoje? Olha, eu fiz uma biomassa em todas as receitas. Tem uma biomassa na minha cabeça atualmente, né? Que todas as receitas, como eu sei que o pessoal pergunta, eu também já sei. Uma coroa de banana verde. Uma coroa de banana verde. Poderia ser biomassa, então, gente. Poderia, melhor ainda. Daria uma cremosidade, fibra, tal, legal. Totalmente. Então tá. Então aqui tem que ter uma certa paciência, porque ele vai mexer, ele vai esquentar, ele vai encorpar. Tá, vou deixar, vou aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho. É interessante, assim, encorpar bem e depois deixar esfriar. Que nem esse que eu já deixei pronto aqui esfriando pra gente utilizar. Tá bom. Eu vou fazendo, se der tempo, o pessoal já vê aqui o ponto, o tempo. Isso. E aí, conta de novo pra gente, então, o que é essa... Como chama? O nibs de cacau? Nibs de cacau. O nibs de cacau, Carol, ele é a semente do cacau, que nem aquela semente que tem ali na frente. Tá. Depois que ela é fermentada, torrada, antes de virar o cacau em pó, nessa granulação aqui que fica esse crocante, a gente chama do nibs. Que legal, eu nunca tinha visto, não. Parece uma pedrinha. Uma pedrinha. Tem um sabor, assim, levemente do chocolate amargo. Um pouco mais, vamos dizer, forte. Tá. E ele, a gente já começou... Tava vendo com o pessoal, até lá de Belém, né? Que foi quem me introduziu aqui pro cacau de lá. A questão dos polifenóis que tem no nibs de cacau, tanto no cacau em pó, que a gente consegue absorver muito melhor do que o chocolate tradicional em si que a gente compra no mercado. Entendi, porque ele ainda tá numa fase... Ele tá numa fase. ...anterior. Entendi. Olha que interessante. Gente, eu falo que as nossas culinárias aqui são cultura, né? Isso é muito bom. Tá vendo? Então, quem encontrar, quiser colocar na receita, pode. Ai, Carol, eu não encontrei. Não deixa de fazer essa receita. Não deixa de fazer. Coloca amêndoa, como você falou. Totalmente. E assim, o nibs hoje já se encontra nas casas de produto natural. A gente encontra em feirinha de orgânico, também consegue encontrar. Tem bastante gente agora no mundo, nesse mundo funcional, do pessoal do saudável, virou meio que até um cridinho agora, que nem a cúrcuma e tudo mais. Tipo, eu tô com vontade de doce, vou lá, como um pouquinho desse. Como um pouquinho desse. Legal, legal. E aí, próximo passo então, Luaninha? Aqui a gente tem que continuar. Continuar, eu vou continuando aqui pra você. Continuar aqui. O próximo passo, Carol, seria fazer o merengue, né? Tá. O suspiro. Como a gente não vai utilizar calda de caramelo, eu fiz o suspiro também com a sucralose. Então, ele não fica aquele suspiro sedoso. Tá, fica parecendo uma espuminha. Fica parecendo uma espuminha, isso é normal. Mas tem que fazer na batedeira, né? Tem que fazer na batedeira. Suspiro não tem jeito, né? É claro. Faz na batedeira. Até dá pra fazer na mão. Tem gente que faz na mão, mas vai ficar lá batendo, né? É. Bastante, né? É, treina o look. Treina o look que vai bater. É bom também, é um exercício. É um bom... Isso. Quanto, quanto, assim, que você usou pra gente conseguir? Que eu coloquei aqui. Pra essa receita, pode colocar em torno de duas ou três claras. Eu tinha colocado três claras, mas aí ficou muito suspiro. Tá. Pode diminuir. Duas claras. E uma colher de sopa do adoçante, por exemplo. Certo. De sucralose. E aí você pode usar... De sucralose. O adoçante que foi recomendado. Agora... Tem que ser sempre aquele forno em fogão, né? Eu uso o forno de fogão porque eu acho que ele é mais prático até pra trabalhar. Tá quase, hein? Quem não quiser usar adoçante, aí vai pra açúcar de coco, pode fazer um caramelo com açúcar de coco, pode utilizar melaço, mel, que vai ficar um suspiro bem bacana também. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver perguntinhas? Vamos. O pessoal tá mandando. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Na tela. Beijo! Mai, beijo pra você. Pode ser usada outra fruta. Vou fazer o seguinte, Loninha. Vou dar um recado, vou falar com a outra Loninha que tava encerrando ali toda e eu volto pra responder. Dá praticamente um ponto. Aqui deu o ponto que a gente faz. Daí que eu coloco o nibs, não coloco ele no início. Tá. Por quê? Porque esse creme, Carol, não é legal a gente montar a sobremesa com creme quente. É bom levar ele pra geladeira, porque lá ele vai encorpar. Perfeito. Aqui, ó. Então, o nosso deu ponto. Deu ponto. Aí você colocou o nibs, que como a gente explicou, é uma fase do cacau anterior àquela que nós estamos acostumados a comer. Totalmente. Né? Em forma de chocolate. A gente fala, ah, o chocolate. Esse é o cacau, então, numa fase anterior. Isso. Digamos que tem mais nutrientes ainda. Você colocou aqui. Ó a diferença. Ficam os pedacinhos, né? Ficam os pedacinhos. Aí vai pra geladeira. Vai pra geladeira. Coloca, ó, o filme no creme pra não formar aquela película e deixa algumas horas na geladeira. Ah, e se eu não fizer isso, não vou ficar feliz. Posso, diretor? Posso? Pode. Posso. Esse pode. Olha esse cremita. Olha, só o cremita, só a bananinha ali com o cacau. Tudo separado, pra mim já tá ótimo. Imagina tudo junto. Vamos lá. Hum, impecável. Com os pedacinhos, impecável. Sentiu o sabor do nibs? Sim. Ele é diferente do que a gente tá acostumado, né? Mas é o cacau. É o cacau. Uma delícia. Mas quem não encontrar e não tiver, coloca amêndoas. Muito bom. Totalmente. Muito bom. E aí? Aí as etapas. Essa receita, ela dá basicamente pra cinco porções naquela taça menor. Esse aqui a gente tá com uma taça maior, então... E é o suficiente, né? Também não precisa tomar uma. Não, porque ela é super... Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, isso aqui é muito bom. Ah, perguntaram se a gente pode trocar a fruta. Na verdade, a fruta é da Maíra. Acho que foi a Maíra. Beijão pra você. Com outra fruta, você acha que teria a mesma pegada? Olha, pode trocar a fruta. Mas essa consistência da banana é a banana que tem a consistência, né? Então... Fica, né? Com cacau, que fica aquela coisa assim. Mas, totalmente. Eu acho que aqui caberia muito bem uma maçã, uma pera. Tá. Dá pra fazer pera. Pera, interessante. Vai ficar diferente. Aí. Ó, que bonito. Banana. Aí vem com o cremita. Creme. Sabe o que eu pensei também, se não achar esse... Diga, Tron. ...Rib, né? Pode colocar, sabe, aqueles pedacinhos do cacau sem açúcar, que é tipo... Aquele chocolatinho pequenininho, que já vem pequenininho. Sim, um chocolatinho... Tipo um chocolate amargo. Isso. Porque aí, então, joga assim só pra ter uma crocância. Pode mesmo. Gente, isso é espetáculo. Quem que vai achar que isso não é tradicional? Né? É igualzinho. Aí a gente entra com o merengue. Com o merengue. Carol, não tenho batedeira, não tô afim de ficar batendo a clara, não tô afim de fazer o merengue. Come seu merengue. Come seu merengue. É que aqui é uma coisa completa, tá praticamente uma sobremesa de restaurante, um negócio gourmet incrível. Só que... Ai, Carol, não quero isso, não quero aquilo. Gente, tem três etapas. Você pode ficar só com uma, juntar as três, o jeito que você quiser. O que você quiser, né? Aí a etapa final. Vamos fazer, dar uma... Vai dar um charminho. Charme de chefe. Isso é legal também. Se funcionar. Ai, minha, esse maçarico, eu vou contar um negócio pra você. Aí, foi. Agora foi. Não façam isso em casa, crianças, muito menos. Mas olha que bonito. Agora, quem tem a manha, quem tem o maçarico, quem curte, fica bem legal, né? Fica bem legal. Conseguiu aí, fechou? Pronto. Tá bom. Olha que sobremesa linda. Vamos lá, então, pra gente... Vamos lá, Carol. Vamos pegar só a colher aqui. Deixa eu ver a minha colher. Tá aqui. Perfeito. Eu vou passar agora os contatos de Luana Budel. Vou me sentar aqui. Ai, que difícil agora, né? Meu Deus. Agora vai ser um problema, né? Minha vida tá muito difícil agora com essa culinária nesse horário que eu consigo comer bem. Ai, que bom. Então, enquanto isso, conta pra todo mundo. Seu Insta, site, o que você tá fazendo, como é que tá a sua vida. Eu quero pegar esse cacau com essa banana. Bom, Instagram e Facebook é Luana Budel. Tudo junto. Tem o Facebook do Falando Abobrinhas também. Que é só colocar Falando Abobrinhas lá. Que eu tô fazendo agora. Agora voltei de novo dessas férias, trabalho que foi uma pesquisa lá no norte, perto de Belém, com comunidades, com produto natural nativo. Que legal. Nosso maçarico dá toda a diferença, né? Dá toda a diferença. Um negócio espetáculo. Já peguei aqui a colher do creme. Não, menina, você vai comer junto comigo. É uma delícia. Mas conta todos os seus contatos. Como é que foi? Foi bacana? Foi maravilhoso trazer esse cacau da Amazônia, que é um cacau nativo nosso, e que lá, junto com o pessoal da comunidade de ticanos, que nos levou lá também, não só com esse cacau, mas assim, descobri que tem mais de 5 mil espécies de cacau nativa na Amazônia brasileira. Tá tudo aqui? Tá tudo aqui. Que país maravilhoso, né? Que país maravilhoso. Ai, gente, vamos dar valor, vamos pensar em tudo com sustentabilidade. Totalmente. Porque tá tudo aqui, não é verdade? Tudo aqui. A gente não precisa pagar mais caro pra ter nada. Não mesmo. Cada coisa que eu experimentei lá, que assim, eu deixava queijo francês, qualquer coisa que a gente coloca, tipo assim, no chão, e é nosso, né? E você morou fora há muito tempo, então muito legal saber dar valor pra isso, ó. Ai, deixa eu provar, que eu fiquei curiosa também. Gente, sério, o trabalho da Luana é maravilhoso, e tudo que ela conta aqui, eu sei que ela pesquisa muito e tá dizendo com toda credibilidade e sabedoria, então entra em contato com ela no falandoabobrinhas.com.br. Te espero. Também, Carol. Não demora. Beijo. Obrigada. Obrigada. Agora, só pra pessoa ficar mais animada ainda, calorias na tela. Olha lá, 98 calorias cada. Olha, muito pouco pra sobremesa, Luaninha. Muito, né? Você arrasou muito, muito obrigada. Beijo, Carol. Gente, presta atenção, 98 calorias.